De volta ao vivo para toda a nossa região com uma história que chama atenção, viu? Três jovens, um deles de 18 e outros dois adolescentes de 14 e 17 anos, foram flagrados com uma bebida dentro da maior escola estadual de Arasatuba. Essa escola que nós vamos ver agora é uma das maiores aí da região, inclusive. De acordo com o boletim de ocorrência, o diretor da escola estadual, Manuel Bento da Cruz, flagrou o trio com copos descartáveis e encontrou na lixeira da sala de aula uma garrafa PET. O detalhe, pessoal, é o que tinha dentro, viu? Era uma bebida feita com etanol, ou seja, álcool que vende imposto de combustível, suco de uva e também açúcar. Não sei onde essa molecada está com a cabeça, né? Estudantes confessaram que ingeriram toda essa mistura dentro da escola. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou que os alunos foram suspensos por um dia e que os pais deles foram chamados, assim como a polícia militar. A Secretaria disse também que a escola conta com um professor mediador que é especializado para atuar em situações de conflito e desenvolver ações de conscientização com todas as turmas que sirvam de exemplo para que o não fazer isso dentro da escola em momento algum, né? Essa molecada aí, 14 anos, bebendo etanol de bomba de combustível, gente. O que eles estão pensando da vida? O que eles estão imaginando? Uma situação com essa perigosíssima para a saúde aí deles. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo